Será que todo cliente é igual? Será que todo cliente de fato te traz dinheiro quando ele compra um produto de você? A gente vai ver que não e isso pode quebrar ou salvar sua empresa. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Nem todo cliente é igual. Pensa o seguinte, digamos que você tenha feito uma venda para um cliente A e você fez a mesma venda, vendeu o mesmo produto para um cliente B. Produto ou serviço, tá? Para o cliente B. O A e o B. Legal? Para o cliente A, o mesmo ticket médio, digamos que você tenha vendido um produto ou serviço de R$100. Tanto para o A, R$100. Tanto para o B, R$100. Ok? Você fez duas vendas, cada uma de R$100. Só que o cliente A, você teve que fazer 12 visitas na empresa dele para fazer essa venda. Você demorou 6 meses para conseguir fazer essa venda. Você teve que mandar lá 3 vendedores, teve que mandar um folder, mandar e-mail, dar 25 telefonemas. Você foi lá e ele não estava. Aí você foi de novo e ele estava, mas ele só tinha 5 minutos e aí você não conseguiu falar nada. Aí ele marcou um outro dia, aí você voltou lá. Você, de fato, ficou uma hora ele fazendo várias perguntas. Depois ele falou, tem que falar com o meu sócio para vender um produto de R$100. Só que tem o cliente B, que também comprou. No final, o A comprou. O produto do lado, na 12ª visita, ele comprou o teu produto de R$100. O B também. Só que o B, você mandou uma mensagem de WhatsApp para ele, num áudio, de 2 minutos, falando, olha, chegou um produto aqui, que é um produto que é a sua cara. É um produto assim, assim, assado e o preço dele é R$100. Olha, já vou te colocar o link aqui para você fazer o pagamento no PagSeguro, pelo Pix, sei lá. E aí você só me confirma que pagou, que você já pode vir aqui pegar. Acabou. E aí o pessoal falou, legal, já paguei, estou indo aí pegar. Beleza, você falou, fulano e tal, vem pegar o produto. Acabou, já vendeu. O que significa? O teu cliente A, ele te deu prejuízo, porque você gastou muito mais do que R$100 para fazer aquela venda acontecer. O teu cliente B te deu lucro, porque você gastou muito pouco para fazer aquela venda acontecer. Guarda uma coisa, toda venda tem um custo. Toda venda tem um custo. Seja um custo de 12 visitas e 25 telefonemas, seja um custo de uma mensagem de áudio de 2 minutos no WhatsApp. Toda venda tem um custo. A questão é que, será que o custo que você está tendo com cada venda é maior ou menor do que o dinheiro que você recebe com ela, que é o teu ticket médio? Se o teu custo da venda for maior que o ticket médio, você já está no prejuízo há muito tempo. Eu nem estou falando de imposto, custo fixo, mais de contribuição, etc. Você já está no prejuízo. Agora, se você gastou muito pouquinho, o custo foi muito baixo para você fazer aquela venda, daí existe uma boa chance de você ter lucro. Lembra que ela tem imposto, mais de contribuição, etc. Mas existe uma boa chance de você ter lucro. Na sua empresa, você tem que procurar os clientes que te dão lucro, não os clientes que te dão prejuízo. Aqueles clientes que, com uma mensagem de WhatsApp, você faz a venda. Ao invés daquele cliente que você tem que fazer 12 visitas para fazer uma venda e agora você quer vender só para recuperar um pouco do prejuízo que você já teve. Na quinta visita, você já teve o prejuízo. Agora você tem que fazer a venda de qualquer maneira. Nem todo cliente é igual, nem todo dinheiro do cliente é igual, porque os custos da venda são diferentes. Entendi, Conrado. Então, como que eu devo agir? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que olhar no teu histórico de clientes para quais clientes que você teve a venda mais fácil. E eu já vou te falar um grupo que você vendeu mais fácil. para aqueles clientes que já tinham comprado pelo menos uma vez de você. Então, aqueles clientes que já estavam comprando pela segunda vez, a venda foi mais fácil. Então, esse é um grupo que te dá menos custo na venda, logo, te dá mais lucro na venda, sem contar os outros custos que você tem, lógico. Mas que, no custo da venda, ele já vai te dar um lucro maior. Tiquete médio tende a ser maior do que o custo que você teve da venda. E quais aqueles que você teve muito trabalho, mas muito trabalho para fazer a venda acontecer? E você vai dividir em dois grupos. Os clientes especiais e os clientes que você não quer. Os clientes que você quer demitir, que você não quer atrair. Você vai dividir em dois grupos. E, a partir daí, você vai mirar o teu marketing. O que faz o marketing? Gera oportunidades de negócio. Você vai mirar o seu marketing naquele grupo de pessoas que mais se parecem com os clientes que você tem, que te deram menos custo para fazer a venda acontecer. Quando você mira nesse público, você tem uma chance maior de ter lucro na venda. Tendo lucro na venda, você tem uma chance maior de ter lucro na empresa. Agora, se você só atrai aquele tipo de público que te dá uma canseira para fazer a compra, ele até compra no final, mas sai muito cara essa compra, você vai acabar tendo prejuízo na sua empresa. E poucos empresários olham para isso, tá? Talvez isso seja um grande diferencial competitivo para você. Saber distinguir qual é o cliente que demora muito para comprar, que o ciclo de vendas é mais longo, e quanto mais tempo passa, mais dinheiro gasta. Por quê? Porque as contas vencem mês a mês, né? E aquele cliente que o ciclo de vendas é curto, que ele compra sem muito esforço. Quando você separa esses dois grupos e você começa a mirar no grupo que o ciclo é mais curto, que o custo é mais baixo, você começa a ter lucro na sua empresa. Poucos empresários olham para isso. Se você gostou desse vídeo, então compartilha, curte, dá like, clique no gostei, depende de onde esse vídeo estiver, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro, como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00, para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí